Pô, e como o emblema do dia disto, é um emo roots pra caralho, né? Emo roots, né? Vocês foram... O retrato do emo no Brasil tem a tua cara, pô. Uma pira isso, né? Não é? Pai do emo. É. Não, mas nem é, eu nem considero, né? Mas eu acho que talvez seja uma característica de emo, né? Não considerar que é. Eu não sei. Mas eu nunca levantei, tipo, ah... Tanto é que uma vez eu até ganhei um VNB, cara. Porque assim, né, velho? No começo do NX, você tava falando de emo, ninguém gostava de ser... Primeiro era legal. Primeiro era da hora. Porque aqui tem a galeria do rock, vocês já colaram aqui em São Paulo? Eu sei colar. Então começou aí uma galera, tipo, encontrar, e aí tinha que dar um nome, como, né, pra tudo. Tem que dar um nome aí de emo. Só que emo mesmo é lá dos anos 90, tem umas bandas emo e tal. Só que aí, esse estilo de se vestir, quando virou mainstream, eu lembro, foi pro Fantásticos. Era uma matéria, tipo, caralho, tem que usar um cinto, derrebite, tem que ser o quê? Tipo, como ser. Como ser eu. Aí a galera que tava nesse rolê, que não se considerava só emo, né? Porque tinha punk, galera que curtiu um hardcore e tal, emo. E todo mundo junto no mesmo... E todo mundo no H110 em São Paulo. E colava na galeria. Era legal. Só que depois, quando virou mainstream, virou... E também ficou meio prejorativo, porque era outra fase, né? Pensa que era, tipo, uma geração que se vestia de preto, então, colocava o cabelo na cara. Era uma geração que não falava muito, sacou? E como toda geração, tipo, com a galera da mesma idade, você conseguia se expressar, então, você acabou se encontrando, aglomerando. E foi o último grande movimento, assim. Não digo só o emo, mas esse todo hardcore ali, o pós-CPM 22 e tal, o NX. Aí teve o Fresno, o For Fun. Começou a pipocar a banda, até show. E era natural, sacou? Era, tipo, muito normal, cara. Mas tu era desses moleques que não falava com ninguém também? Nada, velho. Eu falo com todo mundo, cara. É? Até demais, eu acho.